Já saiu a compilação da novela Cúmplices de um Resgate. A trilha sonora exclusiva pra você. As músicas que você já conhece. São vinte e dois sucessos pra você curtir. Não perca a compilação da novela Cúmplices de um Resgate. Disponível no iTunes, Google Play e Spotify. É Building Records, SBT Licensing. Garanta o seu.